E aí galera, voltamos, voltamos aí com tudo. Olha o rock'n'roll, aumenta o som aí DJ, vamos lá, aumenta o som. Uh, esse é o rock'n'roll na veia, né? Vou mandar um beijo aí pra minha amiga Carol de novo, que não tá aqui, não tá sentindo a presença da galera aqui do Kiara Rocks. E aí galera, beleza? Beleza, beleza. Pronto, olha. Cadê? Aqui. Isso, tá ali. Eu tenho certeza que a Carol não tá aqui, mas ela, olha, ela ia adorar, porque ela tem uma veia do rock, né? Ela tem a nossa roqueira aí de plantão. Ela tá de férias? Ela tá com férias. Depois de quatro anos aí na TV Pós, a Carol conseguiu tirar um dia de férias. Justo hoje. É, justo hoje, né? É. Que bom, você. Parabéns. Que difícil de tirar essas férias. A Carol não tá aqui, mas os nossos conectados estão pedindo muito o Kiara Rocks aqui. A Gisele de Oliveira, gente, olha que gracinha as meninas dela. Galera reunida pra assistir o Kiara Rocks. Essas merecem CD. É agora isso? E tá tiveta. Agora tem o real aí, ó. Real time. As filhotas da Gisele, nossa roqueira de plantão. Chique, hein, mano? Sim. Olha, a Cíntia também. Ela diz boa tarde, Amanda, DJ Michael. O programa hoje está muito bom. Meu priminho e minha irmã estão aqui conectadíssimos junto comigo assistindo o programa. Hoje você pode mandar um beijo pra eles. E eu vou de Kiara Rocks assim que você acordar. E ela diz o fone dela tirar uma foto pra vocês. Tadinha. Que garota. Nossa, que sonho. Esse sonho. Eu vou sonhar um negócio mais legal aí, gente. Não. Sei lá, o Michael Jackson. Tá cheio de participações aí de todo mundo. Ué, legal. Como que faz pra concorrer aí camisa e CD do Kiara Rocks? Olha, acho que você colocou já nas promoções aí do nosso YouTube. Nosso YouTube, nosso Facebook, né? Nosso Facebook, né? Isso aí, gente. Nossa Pampage. É só ir acessar a nossa página e ir lá pra promoções, clicar em participar, você já estará participando desse super CD do Kiara Rocks. Acabou de sair do forno, né, Cadu? É em outubro, dois de outubro. Quer dizer, a gente divulgou ele online primeiro, aí depois a gente passou por ele físico. Porque, você sabe como é que é, né? É um processo demorado. Com a gente, demora um pouco ainda. E onde que a gente adquire, assim? Quem já quiser, já tem todas as lojas pra ir? Então, lá em São Paulo é bem fácil de achar. Tem a galeria do rock, mas a gente vai ampliar os lugares pra vender no Brasil inteiro. Mas pelo site também tem o link lá no nosso site. É só clicar lá que vende online. Tem as camisetas também pra vender, que a gente vende no show. Também já dá as completas. Pelo site de vocês também, tem pra download, né, pessoal? Não, não é pra download. É só pra ouvir mesmo. Pra ouvir, quem quiser, tem o link lá pra encontrar. Não, a gente optou por isso pra... Porque a gente quer que a galera canta junto as músicas. E a gente colocou online pra galera ir decorando loucamente, mas já, claro que já copiaram lá, colocaram no YouTube também. Dá pra ouvir. Pois é, tem muito som novo de vocês já no YouTube, né? Isso aí é inevitável nos dias de hoje. Milhões de acessos, né, Marcos? Milhões de acessos, milhares de acessos. Lembra quando a gente colocou o álbum no ar? É... Do site novo. Deu meia hora e caiu o servidor. Travou lá, pô. Travou tudo. Bom sinal, né? É, aí caiu tudo lá, só voltou depois de não sei quantas horas. Pois é, deixa eu falar com vocês que a gente tem o nosso Sound Fight. Não sei se você já acompanha o nosso programa, né? E hoje é só vocês, né? Kiara Hops vs Kiara Hops. E dessa vez não vai dar pra gente perder. Ó, eles acompanham assim, pelo menos no Ivozinho, ó. O Ivo Coppelha é super conectado. Tá sempre lá no Twitter, tweetando com a gente. Sempre aqui no Facebook, acompanhando as matérias. Com certeza. Tem um bom prazer porque é muito massa, assim. Muito massa. É dinâmico e, assim, tem algumas, alguns Sound Fight, que são impedidos. Tem que entrar porque não pode já nem alguma coisa. Pô, é legal. Muito legal. Deixa eu fazer uma perguntinha pra vocês. Conta um pouquinho da história dessa música, Marcas e Cicatriz, e assim que você acordar, conta um pouquinho pro pessoal, de repente, votar um pouquinho mais embasado, né? Vamos dizer assim. É o que eu sempre falo. Pra interpretar uma música, assim, o pessoal sempre vai pelo mais óbvio, assim. Mas essa, Marcas e Cicatriz não quer dizer nada além de tatuagem, sabe? É, não é tipo Marcas e Cicatriz. Meu Deus, me largou aí. É, tem a ver com o Marcas e Cicatriz de tatuagem mesmo, sabe? Você faz uma tatuagem, depois você vai lá e cobre, mas você pode cobrir. Isso não vai adiantar, porque você sabe que debaixo da tatuagem tem outra lá. Eu acabei de cobrir o meu Gato Félix aqui, mas... E ele sabe que tá aí, sempre. Ah, o Gato Félix tá aí, inclusive. Inclusive, eu acho que a gente deve regular aí mais ou menos a mesma idade. Era o meu desenho favorito também. É, cara insano. É, cara insano. Show de bola. A gente, graças a Deus, descobriu o tatuagem feio, tá assim. Aí, pô... Aí... E é isso, Marcas e Cicatriz é isso. Tipo, a pessoa vai lá, acha que fazer uma noitada só, vai esquecer tudo, só que no dia seguinte vai acordar tudo zoado e vai lembrar por quê que ela fez isso. Não adianta nada. É perigoso, hein? Aí fica meio bêbado, tatuando uma coisa assim, né? É. E aí, como é isso? E aí, as pessoas que querem interpretar a música, sempre vão pro lado óbvio. E aí, sabe... Aí eu deixava isso aberto pras pessoas, eles sempre iam por um caminho errado. Aí eu meio que ficava, não, galera, é isso. Eu não gosto de fazer isso, mas eu tive que aderir explicar. É, é bem subjetivo também, é que nem pintura. Você olha, você pode fazer várias interpretações. É, então, a gente tá... Quando eu penso na letra, eu penso mais nisso, sabe? É, quanto mais abrangente fica a letra, melhor. E assim que você acordar? Assim que você acordar, então... É, não que ela seja óbvia, mas... Essa eu vou deixar um pouco pra galera que quiser saber, porque se eu restringir muito cada música e falar que é a minha interpretação, eu acho que perde a graça da música. Sim, sim. Eu acho, assim. A última vez que vocês vieram aqui, inclusive chegaram, infelizmente, teve um imprevisto, vocês chegaram depois do programa, vocês deram uma breve entrevista aí pra Carol, vocês falaram um pouco dessa subjetividade nas letras e músicas, né? Eu achei legal o assunto que você falou, Cadu, a respeito do rock nacional. Você disse que é difícil fazer uma música em português, um pop, que não caia pro brega, pra esse lado, assim, né? Quando você faz a letra e você pensa que pode... depende da fase, o que a pessoa tá passando na hora, assim, essa música pode servir pra isso, entendeu? Se eu restringir e falar, ah, não, é só por causa disso essa música, a pessoa se tivesse sentido de um jeito, ou perdeu, sei lá, um parente, não sei se é um namorado, alguma coisa, ele quiser, sabe? Usar essa música pra essa hora, ela vai usar, entendeu? Ou pode ser perder o namorado também, ou não, ou pode ser qualquer outro tipo de coisa. Pois é, a composição dessa obra de vocês aí, que vocês já estão há quatro anos na estrada, muitas músicas, inclusive fazendo cover, mas... E também indo pro trabalho autoral, né? É. Levou pra uma coisa muito legal, que é a confecção desse disco novo. E a gente tem um making of pra mostrar. Vamos dar uma olhadinha, o making of do novo clipe? É, na verdade é um making of só da parte do clipe de uma gravação. Então, o making of mesmo da gravação do CD, tem muita coisa, assim, que a gente produzindo junto, né, fazendo coisa. Aquilo é mais sobre o clipe, assim. E gravado lá em São Paulo? Foi, mas no mesmo estúdio que a gente tava gravando, no Moncha. Legal. Então vamos ver. Diretor, clipe. Estou soltando as peles, pra poder gravar, senão a gente vai ficar surdo aqui, cara. O que é que você faz um pouquinho? O que? Você só coloca a base em inglês, cara? Olha lá, cara. Vamos lá, amigo. O que é que você fica aqui? O que é que você faz um pouquinho? Isso é um grande som. Vamos lá. 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 Mais adultas, mais, não sei explicar. É, as músicas um pouco mais maduras. Com cara de rock'n'roll, já que eles são os caras do rock'n'roll. É, porque, afinal de contas, fora a diferença de idade, a gente gosta das mesmas coisas. A gente teve as mesmas influências, gosta das mesmas bandas velhas, fazer Led Zeppelin. É, o Anselmo teve total liberdade na hora de compor o solo, não sei o que, ele criava junto com ele o solo, ele me ajudava, ele falava que caminho seria melhor ou não. Então, é, porque o Anselmo tem que pensar na hora que ele vai fazer o solo, porque ao vivo ele vai ter que reproduzir isso também. É. Então, é isso que, às vezes, você quer fazer uma puta música com tudo o próprio elemento e 80 mil coisas, só que você vai reproduzir ao vivo e não fica a mesma coisa. Então, a gente tentou chegar mais perto que a gente possa, ao vivo, fazer o mais próximo disso. Tá certo que a gente muda tudo ao vivo, a gente faz as nossas versões e muda tudo. É, porque energia é outra, né, estuda uma coisa, ao vivo é outra. Aí, a gente muda e faz umas versões, faz não sei o que, é, todo mundo teve uma sintonia na hora de fazer, ele só veio pra deixar um negócio mais, vai, ele deu uma assinada lá pra ficar mais chique. Ah, legal. Mas é, não, mas ele é muito bom, ele é muito bom ali, ele sabe do que ele tá falando. E o Tracy Guns, que é um cara que, a maioria da galera não, sabe, a galera não dá tanto valor, mas ele é um cara, um guitarrista mais talentoso do que a gente conhece, assim, além de ser uma pessoa legal. Tudo começou por causa do Tracy Guns. É, o Tracy Guns também, ele veio do Guns N' Roses, né, ele saiu do Guns. Sim, ele é o primeiro guitarrista. Ele é o primeiro guitarrista e entrou o Slash. Ele saiu e entrou o Slash. Entrou o Slash. Essas ideias de participação, ele veio por causa da nossa amizade com o Tracy Guns. E eles são amigos de escola também, né? Isso é com vocês também, eles eram amigos de escola, de muitos anos e tal. Isso, vocês também tem essa história aqui de amizade da escola, alguma coisa assim? Ou ninguém foi à escola? Ah, velho. Eu não gosto dele, né? Bom... Ou é de bar, né? Vocês se encontraram no bar e tal? É, foi. Aí sim, né? Eu lembro que quando a gente montou a banda, na época, nós três aqui, a gente foi, montou a banda e... A gente foi lá na Vila Madalena tomar uma, mas acho que a gente passou um pouco da conta. E a gente se perdeu na Vila Madalena. E aí a gente não sabia voltar pra onde a gente estava. E aí a gente foi parar num bar e foi causar com um amigo nosso lá, já quase arrumamos briga. Aí a gente falou... Vamos montar uma banda. Eu acho que esse é o caminho. Muito fera, né? Vocês estavam falando muito... Vocês estão investindo muito nessas músicas independentes, esse trabalho autoral. Eu queria saber de vocês assim, onde vocês pretendem chegar? Vocês têm algum foco assim? Vocês falaram assim, não, vai chegar uma hora que não vai mais ter cover. Vai ser só Kiara Rock, vão ser só músicas nacionais? Mas vocês pretendem também fantasia nas casas? A gente... De acordo com o que a gente estava planejando, a gente teve que fazer os clubes pra ter uma grana pra... Tanto pra sobreviver aqui no Brasil, pra tocar rock e também pra financiar nossas coisas. E felizmente o pessoal valoriza muito, né? A gente tem, num momento assim, quase dois tipos de show. Um que a gente continua com as casas que a gente está desde muito tempo atrás, que a gente sempre fazia essas mesmas coisas. Mesmo assim a gente sempre inclui as nossas músicas nesse repertório. E o outro que o contratante sempre chama a gente que ele quer o show da Kiara Rock. Então que aí a gente faz só as nossas músicas também. A gente tá indo assim, começou com uma porcentagem menor de música nossa. Agora hoje em dia, ao vivo, a galera pede mais as nossas músicas do que de outra banda. Então a gente tá fazendo essa transição que a gente meio que planejou. E agora a gente vai passar quase 100% agora de... Não, isso é sinal de conquista de público, né? Com certeza já tem uma identidade. Enquanto você não divulgou isso, você não vai aos poucos, você simplesmente falar as músicas são essas aí, gostam ou não, não sei o quê. Então a música fica meio perdida, você chegar com um monte de músicas que ninguém vai assimilar tão fácil assim. Você tem que ir aos poucos até que todo mundo entender qual que é a proposta da banda e o que que tá fazendo. E agora eles entenderam o que a gente tá fazendo. Muito legal. Já que a gente tá falando de show, de apresentação e tudo mais, existe um novo formato de show agora na internet que é o show digital, vamos dizer assim. O show em estúdio sendo colocado pro pessoal ao vivo, né? E vocês fizeram um que inclusive tá no nosso soundfire de hoje, que é o estúdio Show Livre, que é um show gravado em estúdio, né? E agora dia 28 de novembro tem um também, um show de duas horas. Aí anota aí, vocês não podem perder. Show dia 28 de novembro, que a Ara Rocks tá no estúdio Trama. É, na verdade é um ensaio aberto. É um ensaio aberto. É, a gente vai ensaiar, a gente vai... Às vezes pode até criar alguma coisa lá, pode terminar de finalizar algumas coisas, porque a gente já tá com música nova e... Mas a proposta é fazer um show mesmo. E aí... A proposta não é? É um... É um show treino? É um show treino? É, a gente vai ver o que vai funcionar, a música perto da outra, não sei o que, e vai... E como é que fica esse negócio de fazer um show sem o público? É... No ambiente completamente, vamos dizer assim, o ambiente é controlado, né? Ele tem vendação, ele tem ar-condicionado... É, então... Como é que é isso? Ao mesmo tempo num app, você sabe que tem... A galera vai falando pra você, tem tantas pessoas assistindo, tantas pessoas assistindo... Então é a mesma coisa. Você tem que fazer do mesmo jeito se a galera tá lá ou no computador. E eles podem pedir músicas, porque eu sei que as bandas não gostam muito de que peçam, né? É... Poder pedir, eles podem. Mas atenderam? Não. Vamos lá. Já que a gente tá nessa onda aí de show, onde é que a galera vai ver o Kiara Rocks hoje? É no St. Patrick's Pub? Isso. Hoje é no St. Patrick's Pub. Hoje é no St. Patrick's Pub. St. Patrick's Pub. A partir de que horas? A partir da... Meia-noite. Meia-noite. A partir da meia-noite. É feriado amanhã, galera. E aí, a galera que não puder ir hoje, quiser viajar e estiver assistindo a gente... É, a Gisele tá perguntando aqui, ó... Gisele de Oliveira, ó... Quando que eles voltam pra Poços, né? Então eles vão tá aqui hoje... Mistério. Mas é o último show do ano, não é? É... Suportamente, sim. Agora... Na verdade... Daqui pra frente, vocês vão tocar onde? Se a galera aproveitaria o show de hoje ainda... É... Nunca se sabe, hein? Nunca se sabe. Existe, assim... Talvez a gente to aqui outra vez, mas não tem nada certo ainda. Então é melhor não contar com a pessoa. Ó... Então veio só um recado pro pessoal de casa, ó... Além de participar aqui do programa, concorrer aos brindes do Piara Rocha... Garanta os seus ingressos, gente. Porque não é pra nada, não. O Piara já conquistou o público deles totalmente aqui em Poços. E sempre lota o show de vocês, né, gente? Graças a Deus. A gente não... Meu, aqui em Poços sempre foi muito louco. Sempre, sempre quando tem... Seja feriado, seja não sei o quê... É... A galera vai mesmo. Fica... E zoa o tempo todo. Oi, mano. Agenda. Agenda. Qual é a agenda pra gente? Pra galera que estiver acompanhando o Piara hoje aqui no Carol Online... É... Pela internet. Pela internet, então. Olha só, pessoal. Dia 10 de novembro em Piracicaba no... Capitão Jack. Capitão Jack. Dia 14 de novembro em Cascavel no Hooligans. Com licença. Dia 16 de novembro em Ponta Grossa no seu lugar... Paraguai. Enfim... A gente descobre... É... Ponta Grossa. Dia 22... Leeds. Leeds Pub. Leeds Pub em Ponta Grossa. Dia 22 de novembro em Ribeirão Preto. Vila Dionísio. Vila Dionísio. 23 de novembro em São José do Rio Preto. Vila Dionísio também. Dia 24 de novembro também de novo em São José do Rio Preto no Rio. Dia 30 de novembro em São Paulo. Que é o nosso show que é especial lá em São Paulo. Que a gente já... Tá um bom tempo sem tocar em São Paulo lá. Porque a gente quis concentrar o máximo que a gente pode nesse show. Dia 30 de... 30 de novembro lá no Inferno Clube em São Paulo. Lá na Augusta. Vai vir uma loucura. Show de bola. E a agenda já tá... A agenda já tá cheia, tá... Já tá enchendo pra 2013, tá vendo? Dezembro tem o show dia 7 em Campo Grande e dia 15 em Taubaté. Beleza. É o seguinte gente. Agradecer a presença de vocês demais. Valeu. Obrigado por terem despecado mais cedo de São Paulo. Obrigado de novo por ter recebido a gente aí. Obrigado senhor. Dá uma escutada no CD lá galera. Dá uma sacada. www.kiararrocks.com.br Beleza. As portas estão sempre abertas aqui pra vocês. E aí a gente sempre quando tem banda aqui. A gente pede pra galera finalizar tocando. Mas como vocês não trouxeram hoje os instrumentos. A gente tem um pouquinho do clipe mais... Ah, velho. A gente odeia a Palinha. Vamos lá diretor. Clipe. É impossível de apagar todas as marcas que eu deixei. Mesmo depois de cicatrizar. Mesmo que tente não olhar. Eu vou estar sempre presente. Debaixo do que for vencer. Não tem como esquecer. Toda dor te faz lembrar. Não espere a luz acender. Vai ser a viagem com você viver. Se torna só eu sou você.